A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu desejo uma noite de paz, comunhão com Jesus e com o próximo. Aí o Espírito Santo falava comigo sobre reis, homens que se acham reis na política e nos templos. Jesus fala, Jesus está falando. Aí eu falei, então, Espírito Santo, me dá uma palavra. Ele falou, vai lá em Samuel. 1 Samuel 8, Israel pede um rei. Vou ler a partir do verso 9. Agora, pois, ouve a sua voz. Porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe. Qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles? Aqui Deus estava falando com Samuel. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Porque não estava rejeitando Samuel, e sim a Deus. Então, E falou o 11. E disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Rei de cantar a bagagem. Rei de glória. Rei de Jesus, é forte a tua palavra, Senhor. Ele tomará os vossos filhos, e os empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipe de mil e de cinquenta, e para que lavem a sua lavoura, façam a sua colheita, fabricam as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais. E os dará aos seus servos. Então, olha o perigo de escolher um rei a qual meu Deus é forte a qual Deus não está na vida deste rei, desta pessoa. Uma pessoa que não teme a Deus, que adora Satanás e não adora a Deus. Olha o perigo. Ó, aí o dezoito. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós haverdes escolhido. Mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Aí Jesus falava assim comigo. Tirarei muitos que se acham reis. Aí eu vejo aquele ai, não sei o nome aquele negócio que o rei segura que na ponta tem um negócio um negócio tipo uma joia não sei como é Jesus mostra agora para mim sentado em uma cadeira e aí ele está falando assim desta cadeira aqui ninguém me tira aí Jesus fala assim para ti rei que se acha rei acaso tu acaso tu sendo fraco tem se achado rei porque homem se quem dá força para o braço do homem sou eu se quem assina no papel sou eu também tens achado força no teu próprio braço tens achado que és sábio do teu próprio entendimento mas não sabes tu que a sabedoria quem dou sou eu sou eu quem dito as regras sou eu quem assino a entrada mas também assino a saída sou eu Deus que tiro do trono porque Deus tem visto o rei soberbo com o nariz empinado aí Jesus fala assim não sabes tu que és pó e ao pó voltarás aí Jesus fala mais assim porque tens oprimido ao povo porque tens oprimido ao necessitado ao fraco Jesus fala Jesus está falando se sou eu Deus que rezo rezo os governos em glória o teu nome em em glória a ti Jesus estão escolhendo reis que não temem o meu nome que não temem a minha grandeza pois sou eu Deus soberano que tudo posso eu posso eu posso todas as coisas porque sou soberano magnífico grande em poder tenho visto muitos reis regendo na lama que não temem que não temem Jesus fala cuidado porque o mesmo Deus que faz sentar na cadeira é o mesmo Deus que tira da cadeira Jesus Jesus fala arrependei-vos porque muitos não tem agradado em glória o teu nome Jesus vai desfazendo Jesus as obras das trevas Senhor vai Jesus desfazendo Jesus as obras do mal contra a nação brasileira Senhor vai queimando Jesus todos enviados das trevas Pai Jesus diz assim sou eu que envio o anjo este anjo tem clarão de luz sobre ele Jesus fala para guerrear porque muitos estão tentando afundar Jesus fala afundar o que já está em lama estão entrando por caminhos tortuosos Jesus fala tentando afundar mais ainda a nação brasileira Jesus fala mas deste eu vou requerer Jesus fala porque não estão trilhando o caminho da justiça da retidão Jesus diz assim ai 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 sou Deus que posso tirar do lugar sou eu Deus que mudo e sou eu Deus que faço os que não são ser aí Jesus fala assim para muitos líderes religiosos pensam que eu não vejo heitecantarabagai nesta sala nesta sala homens de terno e gravata nesta sala de reunião falando pensando e agindo para levar proveito próprio Jesus fala estão pensando que eu não estou vendo ah mas eu vejo tudo ei glória o teu nome Jesus ei decantarabagai Jesus fala estão conduzindo o rebanho em lugares não sei porque vou falar isso agora montanhosos e perigosos escorregadios ei decantarabagai mas se uma ovelha dessa viesse perder vou requerer o sangue desta ovelha ei glória Jesus vai enviar um anjo na porta desses líderes e vai ver se está selado com o espírito da verdade ei decantarabagai ei glória a ti Jesus porque sou Deus poderoso e tremendo e contra mim ninguém pode brincar porque quando brincam com uma ovelha minha estão brincando comigo sou fogo consumidor vejo quando fazem estas reuniões secretas sei 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 de tudo escuto tudo e vejo tudo porque os meus olhos são como chamas de fogo ei decantarabagai ei glória glória o teu nome jesus ei decantarabagai visita jesus esta jovem neste momento senhor vai tocando pai nesta dor de cabeça e decantarabagai ei glória a ti jesus e decantarabagai jesus 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 uma jovem eu vejo o cabelo dela toda assim revirado ei decantarabagai jesus fala que são demônios que estão colocando esta dor de cabeça e junto com espírito de perturbação jesus manda eu repreender vai repreender agora jesus com teu poder sai em nome de jesus esses três demônios que estão perturbando a cabeça desta jovem ei decantarabagai ei glória o teu nome jesus e quer levar esta jovem ao vício ei decantarabagai olha aqui para minhas mãos tem fogo aqui no mundo espiritual tem fogo em minhas mãos e quando esta jovem que está com esta dor de cabeça porque quando jesus manda entregar algo a pessoa que é para entregar vai ver o vídeo queima agora jesus estes três demônios que estão colocando esta dor de cabeça e esta jovem já procurou todos os médicos que não descobrem o que ela tem jesus fala que é espiritual eu declaro em nome de jesus que vocês vão sair pelo poder de jesus vão pegando agora toda a sua bagagem vai pegando a bagagem vai pegando a bagagem irmãos o mundo espiritual é assim eu estou aqui orando e repreendendo e esses três demônios que estão ri de cantar a bagagem ei glória a ti jesus ei de cantar a bagagem ei glória eu vejo uma grande escuridão esses demônios três demônios que estão atuando colocando enfermidade e querendo levar esta jovem aos vícios lá eles já estão escutando e lá eles já estão sendo repreendidos no mundo espiritual vai repreendendo agora jesus sai em nome de jesus seja queimado agora eu declare em nome de jesus seja repreendido agora em nome de jesus sai sai manda fogo jesus mais fogo jesus mais fogo jesus mais fogo jesus ainda tem um escondido aí vai saindo em nome de jesus vai sendo queimado agora pelo poder e autoridade de jesus em nome de jesus sai e esta jovem vai ser liberta sim em nome de jesus